Música Sociedade Agrícola Pátria no Trabalho questiona João Gonçalves na declaração NBAT tem raio enzole propriedade Estado Sociedade Agrícola Pátria no Trabalho atorcer na lamentação ne, tamo governo do Ministério da Justiça propriedade Sociedade Agrícola Pátria no Trabalho União Sociedade Agrícola Pátria no Trabalho nos explica, Tribunal Recurso nos declarou na declaração NBAT tem raio enzole Estado União NBAT tem raio enzole NBAT tem raio em manolo que aumenta para 49 anos não identificam que as guias irregulares para a casa nabem que o subarrendamento para a referência de Marcelo mas veja o público pela nota que a raio refere em sul a raio em subarrendamento para fazer a luta filofalha para a Marcelo não nos duração para o contrato construção prévio refere não nos duração 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 para falar a comunicação no parada para aemos no parada não nos duração 2h e aí nós temos